Pronto via Presidente Dutra no ciclo de Guarulhos, vamos mostrar mais um pouco da nossa região, um bom domingão a todos, no final já de semana chegando, desejamos aí um bom comecinho também, para cada um de vocês, nossa velha mais uma vez, se abre para nós estar mostrando um pouco da região de Guarulhos, Avenida Presidente Dutra no final do ano de Guarulhos, vai um tempinho aí que a gente não deixa aquele vídeo no nosso canal, mas uma oportunidade para a gente estar divulgando mais um pouco da nossa região, na região saindo do Baixo dos Pimentas, sentindo barulhos que a Rodolfo e a Presidente Dutra no final do Parque Alvorada, para quem ainda não conhece, o nome é Gilson Machado, da Praia Nacional, do Parque Brasileira, estava já com saudade de dar uma vida aí, mas a gente quer dar uma oportunidade, mas aos pouquinhos a gente vai chocando lá, peço a cada um de vocês, paciência a gente utiliza, e se possível, escreva nosso canal, compartilhe, vai nos comentários aí, comente o que vocês acharem do Parque Brasileira, um abração a todos, a todos que já é inscrito, até não há inscrito ainda, deixa o convite, . o nosso carro, que é a região de Águia Viz, Barulhos, ele é a Avenida Rodopeia da cidade, que é o Camelada Expresso, mas, vamos pegar essa Expresso aí, como está, passando do nosso destino, vem ligar o outro dia para esse destino de São Paulo, o que é o Presidente Público, que estava ali na parte de Nautique, na região ali do Vila Maria, na região do Pólos, aqui na cidade do centro da cidade do Guarulhos, vamos começar aí, para que você possa acompanhar a nossa cidade. Estamos chegando nessa região, o bairro do Sumi, e um lado, o bairro, virar por um para outro, e chegando mais à frente, o bairro de Cumbica, região de Cumbica ali, estamos chegando ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, mais para frente, região do CK, manhã de domingo, o bairro gostoso aí, o solzinho, temperatura em torno dos C7º, mais ou menos, tem um pouco de vento, mas está gostoso. Estamos chegando na região de Cumbica, o bairro do Parque, que passou um suíco, ou seja, terra boa, mas a frente, este aqui, eu ver a Presidência do Lucca, pra quem elas conhece, aí ela vai, imaginar, o jeito dele, depois, se vir no seu sentido, de via interior, região alegre. Minas, via dos Baderantes Essa saída que você tiver nessa região aqui Você pega esse preço aí, você vai conseguir voltar Normal, só lá, depois do shopping internacional Essa saída aqui, pega Para a nossa direita, a região de Cumbita A nossa famosa Cumbita Nosso lado direito está Cumbita Nossa cidade média 80km por hora Damos o preço Então vamos fazer aí a 80km por hora Vou estar passando embaixo da Cumbita Ali vai ter o, está sendo construído ali o Corrido de Olhos A Avenida Santo do Morro No sentido ali a região do Emelino Matarazzo Até a Avenida Monteiro Lavado Vai ficar bacana Depois de pronto vai ficar muito bom Para a nossa região A nossa frete aqui, né? Vamos, depois da passarela ali Tem uma entrada Rodovia L Smith Vai ter o trem que ele jogou lá O Corrido de Olhos Passar embaixo dele Passar direita Sentindo a Rodovia X Smith Assim, indo direto Sentindo os barulhos Vamos a cidade de Olhos Depois Cidade de Olhos Dominão Vestoso É a do centro da Z4 Nosso canal Impact Brasil Level Aqui chegando a região do C-CAP A região do C-CAP Aqui é uma região que tem Bastante colorido Então ele tem bastante área Já tem que conseguir Trazer em sair Apesar de que nós já gravamos A Rodoviaia A Rodoviaia do Guarulhos Fica do centro da Panaconiê Aí nós já temos vídeo Nesta região Conhecendo o entendimento E Guarulhos Você já conhece Guarulhos? Olha o nosso canal Para o nosso correto E a gente vamos estar Mostrando na medida do possível E a região de Guarulhos A região tem bastante luz aqui A região de Pinta E aqui mais pra frente chegando a região central da cidade Temos lá os regaões centralizadas ali Aquela região de Praça Guarulhos subindo A região de Praça Guarulhos A nossa direita também Avenida Tantelos Também tem dois anos Nessa avenida Pra ter filho no canal também Avenida Tantelos Ficamos aqui O que era o antigo O Pantelos Agora O Pantelos O Pantelos O Pantelos A região da região Pra chegar pra um shopping internacional Guarulhos Ficou um pouco difícil para os moradores Mas, vamos lá, né, com mudança, a gente tá sempre se adaptando a mudança. Mas a frente é uma ponta estalhada aqui do garoto, a única ponta estalhada que soube a corria presbítica. Estou praticamente no centro central da cidade da Almoopo, mas está fresco, onde está a cidade de Galufo. Nessa época aí as alvas da Fulim, bastante bonita, também, com os vídeos, também da natureza em nosso canal. Pode entrar lá e acompanhar a Serra da Cantareira, onde a gente está passando, nós estamos deixando o mar registrado no nosso canal. Vamos à nossa direita, região central da Almoopo. Mais a frente, ali, um choque internacional. O retorno também, se fosse rápido, pegando de volta, ali. Vai quase até o centro, mas o retorno é um mega dupla, já sentido no Rio de Janeiro, sentindo o posto que nós estamos. Acesso fácil aqui. E aqui é a antiga, a ponte mais antiga, com a cidade de Galufo, que soube a luta, né? Agora temos essa aqui, que era única, né? E agora temos a ponte estalhada. Não vou bater lá, mas tem também a trala para a nossa direita, sentindo a Menor Dias, que dá acesso ali a... E aí, foi mais um vídeo aí, para o nosso canal, deixando um convite para dar um vídeo. E aí, foi mais um vídeo aí, para o nosso canal. O Brasil leva, pegando aqui para a direita, nós vamos sair ali na Avenida do Almoopo. Só assim que está... Vai ali para a região da Penha. E a região central de São Paulo, ali. E aí, foi mais um vídeo. E aí, foi mais um vídeo para dar um vídeo para vocês. E aí, foi mais um vídeo para dar um vídeo para vocês. E aí, foi mais um vídeo para que vocês, com quem eu fiz em São Paulo e esse tipo de vizinho para vocês. Fala lá o que vocês acham Abraçam a todos Rote para o final de semana Fiquem todos com Deus Esse foi mais um vídeo Impacto do Brasil, me leva